Música Boa tarde senhores, uma boa tarde aí para todo mundo que me segue, para os consumidores, para os atletas, para os lojistas, para os distribuidores de suplementos. Nós estamos de volta com mais algumas análises de algumas marcas nacionais que nós fizemos no mercado e eu gostaria de dar uma informação principalmente para aqueles empresários pilantras, para aqueles empresários vagabundos. É você mesmo, seu lixo, seu verme, que gosta de adulterar suplemento no Brasil. A informação que eu tenho para dizer é que acabou a mamata. O que eu quero dizer é o seguinte, nós fechamos a parceria com dois laboratórios nos Estados Unidos e nós vamos começar a fazer as análises qualitativas. Esses laudos que eu estou fazendo aqui hoje, que eu vou divulgar hoje, são os últimos laudos que nós vamos fazer no Brasil. Os próximos laudos nós estaremos fazendo todos nos Estados Unidos e essa análise qualitativa vai poder informar a você consumidor, a você logista, a você distribuidor, a você atleta, qual a proteína que você está tomando. Nós vamos poder, além de identificar a quantidade de proteína, de carbo, de lipídios, de cinzas, de umidade, nós vamos poder identificar a origem da proteína e dizer para você se essa proteína é animal, se tem abomina, se tem ali proteína vegetal, se tem colágeno, se tem proteína de soja, se tem proteína do arroz. Nós também vamos poder identificar o amino-speaking, ou seja, a adição de aminoácidos baratos nas proteínas para aumentar a sua concentração proteica. Essas análises qualitativas já vão estar sendo encaminhadas para o próximo vídeo. Já estou reunindo várias marcas, vamos reunir várias marcas, principalmente as aprovadas, porque eu acredito que existam marcas aprovadas que devam cair nessas análises qualitativas, certo? E aí depois nós vamos fazer um catado para pegar as análises das marcas mais pilantras, ou seja, daquele empresário, daquele verme que gosta de enganar você consumidor. Bom, gente, dando início à divulgação dos laudos, nós vamos começar a fazer a divulgação dessa última leva de análise que vai ser feita aqui no Brasil, que vocês vão estar tendo a informação agora. Esses laudos foram feitos na dosagem de 100 gramas. Eu vou estar disponibilizando esses laudos para vocês nas redes sociais depois. E eu vou estar informando agora de uma forma bem simples, bem fácil, de fácil entendimento, de uma forma bem coloquial, para que vocês entendam esses resultados. Então vamos começar com algumas marcas que foram analisadas. Muita gente, estou avisando, muita gente pediu para ser, já é a segunda ou terceira vez que nós analisamos essa marca, já pedido dos consumidores. Eu acho que já está mais do que comprovado que a marca respeita o consumidor. Quero dar os meus parabéns para a ADS, para quem não conhece a Atlética. A Atlética ultimamente está entrando com uma gama de produtos novos aí no mercado, principalmente na linha para nutrólogos, nutricionistas, inclusive alguns produtos até parece que já estão sendo colocados em hospitais. Parabéns aí a Atlética, está tendo uma visão bem ampla do mercado de suplementação no Brasil. Vamos aí ao resultado aí da Reaction, que é a tal da proteína, que está sendo muito bem elogiada por alguns nutricionistas e nutrólogos. A Reaction, ela informa que ela tem 26 gramas de proteína na dose e o resultado foi que deu 26.3. É, então parabéns aí para a Reaction, a whey isolada hidrolisada da Atlética, da ADS, passou aí na quantidade de proteína de forma excelente. Lembrando que essa proteína era adoçada com xilitol, um adoçante natural. A quantidade de carbo, o produto informa que tem 5 gramas, deu uma pequena diferença de 7.72 gramas. As informações que eu passo aqui para vocês são informações corretas, eu não quero passar nenhuma informação de mídia sensacionalista, né? Porque existe uma diferença muito grande de você anunciar o percentual e você falar a quantidade de gramas de carboidrato do produto de forma real. E todo atleta, todo nutricionista sabe que 1, 2, 3 gramas de carboidrato em uma proteína não faz diferença alguma. Mas infelizmente a gente tem aquele famoso babaca, né? Aquele sensacionalista que quer puxar os holofotes para ele e quer crescer em cima dos outros. Então aqui eu não faço informação sensacionalista, eu dou as informações corretas. A PRO-MF, da Atlética também. A PRO-MF, se eu não me engano, é da linha do conceituado nutricionista Rodolfo Pérez, a qual mora na mesma cidade que eu, ou morava, não sei, o homem vive viajando, fica São Paulo, Londrina, Londrina, São Paulo e mundo, então, não sei se ele está morando mais aqui, mas vamos lá. A PRO-MF, ela informa que tem 24 gramas de proteína na dose e o produto deu 27,75. Parabéns aí a PRO-MF, parabéns ao nutricionista Rodolfo Pérez. Informa, esse mesmo produto informa que tem 6,4 de carbo e deu 7,5 de carbo. Produto aprovado. Outro produto também analisado da Atlética foi a 100% Puri Whey, da Atlética Nutrition, ou a ADS. O produto informa que tem 24 gramas de proteína na dose e o resultado foi que deu 22,19. Certo? Na quantidade de carboidrato, o produto informa que tem 5,2 gramas e o resultado foi que ele deu 9,56. Está tendo uma pequena diferença. Está ok? Mas mesmo assim, para mim, eu acredito que o produto esteja dentro dos padrões de qualidade. Outro produto analisado também pela empresa, de outra empresa, aliás, foi a Maximum Whey Protein 100%, da All Life. Essa empresa, eu faço questão de dizer aqui uma pequena nota, eu peguei ela de surpresa dentro da Expo Nutricho em São Paulo. Eu fui abordado no corredor, começaram a me mostrar a marca e o que eu fiz? Falei, vocês querem analisar? E eles estavam vendendo o produto deles para os consumidores lá na hora. O que eu fiz? Entrei dentro lá do balcão, fui lá e catei o pote e trouxe para análise. Legal, né? O resultado foi o seguinte, a Maximum Whey Protein 100% da All Life. O produto informa que tem 24 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 23,48. O produto foi aprovado. O produto informa que tem 2 gramas de carboidrato na dose. E o resultado foi que deu 2,5. Para mim, um excelente resultado. Outro produto também analisado foi a Maximum Whey Protein Isolate. O produto informa que tem 27 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 23,15. O produto informa que tem 0,6 de carboidrato. O resultado foi de 4,1. Esse resultado do carbo aqui, eu só quero fazer uma correção à All Life. Que nós sabemos, até algumas empresas ainda cometem esse erro, até por indução da própria Anvisa, de colocar baixos percentuais nas proteínas isoladas. Mas quando ela é saborizada, sempre vai ter um percentualzinho um pouquinho mais alto. Qualquer whey isolada hoje no mercado, ela vai ter um teor de carboidrato que gira em torno de 2 até 5 gramas de carbo na dose. Isso qualquer proteína isolada aí, a gente no mercado nacional, vai estar mais ou menos nesse contexto. Mas a Maximum Whey Protein Isolate, da All Life, parabéns, passou também. Muito boa proteína. Outro produto que nós analisamos de uma marca que muita gente estava pedindo, era da Spartacus. E o que nós analisamos? Nós pegamos vários produtos da marca, de várias regiões diferentes do Brasil e trouxemos para análise. O Blend Isolate, que ele é um Blend Protein, que é uma mistura de proteínas, que é o Blend Isolate da Spartacus, informa que tem 45 gramas de proteína na dose. Se eu não me engano, acho que a dose é de 70. E o resultado foi que deu 49. E o resultado da quantidade de carboidratos desse produto, foi que o produto informa que tem 12 gramas. E o resultado foi que deu 12,57. Produto aprovado aí, a Blend Isolate da Spartacus. Outro produto também da Spartacus é a Whey Protein Super Blend. Se eu não me engano, é uma mistura de Whey Protein com abomina, alguma coisa assim. O produto informa que tem 30 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 30,25. O produto informa que tem 8 gramas de carboidrato na dosagem. Deu um pouquinho acima. Deu 15,2. Para um Blend, para mim está perfeito. Fica você, consumidor, a avaliar melhor. Outro produto também que nós analisamos da Spartacus, foi que a Whey Protein Isolate, da Spartacus Nutrition. O produto informa ter 40 gramas de proteína na dose e o resultado foi de 37,93. Aqui o mesmo erro da outra empresa. É uma questão, eu acho, de só corrigir a rotulagem. Eles informam que tem zero de carbo. Nenhuma proteína é zero de carbo. E o resultado foi que deu 7,7 de carbo na dose. Mas o produto, muito bom também. O Whey Protein Concentrada Feminina, da Spartacus. O produto informa que tem 30 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 28,5. Bom resultado. No caso da quantidade de carboidrato, o produto informa que tem 6 gramas. No resultado, deu 16. Eu acredito que a Spartacus tem que dar uma olhadinha aí. No modo geral, o produto foi aprovado. Em questão de todas as marcas, os produtos foram aprovados nas partes de proteína. E a pequena diferença que se encontra aí na parte de carbo, as empresas depois podem mandar para mim as suas respostas, as suas defesas. E eu faço questão de divulgar aí em toda a rede social o trabalho que eu faço. Porque aqui só merece crítica quem realmente merece crítica. Mas nós também damos a oportunidade de você responder. Bom galera, esses 4 laudos aqui, eu deixei eles para o final. Porque alguns laudos aí, muita gente estava aguardando. Muita gente pediu para que eu fizesse análise da OE isolada, da Brasil Nutrition. E nós analisamos a IsoGold, da Brasil Nutrition. O resultado da IsoGold, da Brasil Nutrition, foi o seguinte. A quantidade de proteína, informa que tem 29 gramas na dose. O resultado foi que deu 28,84. O produto informa que tem 1,5 de carboidrato na dose. E o resultado foi que deu 3,4. Na minha opinião, uma excelente proteína, um bom produto. Brasil Nutrition, passou. Muita gente também estava aguardando o resultado da BioWay Protein, da Performance Sysand Nutrition. Ou seja, por que estava aguardando esse resultado? Porque eu compartilhei uma análise com um lojista de Minas, inclusive conhecido meu, que a proteína não tinha sido reprovada, mas deu uma quantidade de proteína bem abaixo do que se esperava. Mas estava dentro dos padrões da margem de erro da Anvisa, que é de 20%. O que eu acho ridículo, né? Essa margem de erro, eu acho que ela deveria ser reduzida para 10%, que estaria de bom tamanho. Mas, enfim. E aí, deu uma série de problemas. O dono da marca deu o piti. Divogado ligou para mim. E eu falei, olha, o negócio é o seguinte. Eu vou fazer a minha análise e o resultado que der, eu vou divulgar. Então, vou divulgar agora o resultado da B-Way Protein, da Performance Sysand Nutrition. O produto informa que tem 25 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 22,35. O produto informa que tem 2,5 gramas de carboidrato na dose. E o resultado foi que deu de 6,2. Muito bom o produto de vocês. Na minha opinião, um excelente produto. Aprovado, certo? Ninguém precisa ter piti. Se quiserem que refazer as análises, eu tenho aqui as contraprovas. Enfim, esse é o resultado da análise que eu fiz, certo? Sobre o produto da B-Way Protein da Performance. Na minha opinião, um bom resultado. Outro produto também que muita gente me pediu foi a análise da Whey Foods, da BRN Foods. Nós analisamos esse produto. Iremos pegar mais produtos dessa marca para fazer análise. Porque, infelizmente, a região que nós compramos esse produto só encontramos esse tipo de proteína deles, que é um blend. Mas, o resultado foi o seguinte. A Whey Foods, da BRN Foods, informa ter 24 gramas de proteína. E o resultado foi que deu 23,48. Esse produto informa ter 2,5 de carbo na dose. E o resultado foi de 2,55. Então, a Whey Foods, da BRN Foods, aprovada com louvor. Gente, última análise. Essa eu deixei por último. Essa aqui é da Isopuri Whey 100% da Profit. Nós analisamos a Isopuri Whey 100% da Profit. O produto informa que tem 55 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 44,4. Bola na trave. Não vou falar que essa marca foi aprovada. E nem vou dizer que essa marca foi aprovada. Vou deixar para você, consumidor, decidir isso. O produto informa que tem 55 gramas de proteína na dose. E o resultado foi que deu 44,4. Para ser mais exato, deu 19% de diferença. Dos 20 que a Anvisa permite que se dê em proteína. Digo mais uma vez. 20% na minha opinião é muito. Mas como não sou eu que estou lá dentro da Anvisa, infelizmente. Porque se não eu chutar a bunda de meio mundo de lá para fora. A gente tem que aceitar as normas da Anvisa. Mas para mim esse resultado foi uma bola na trave. Voltando, a Isopuri Whey 100% da Profit informa que tem 2,5 gramas de carboidrato na dose. E o produto foi que deu 12,07 de carboidrato na dose. Por isso que eu disse que foi uma bola na trave. Vou deixar para você, consumidor, dizer se esse produto foi aprovado ou não. Senhores, acabaram aí as análises. Eu quero dizer que essas são as últimas análises que nós iremos fazer no Brasil. As próximas análises nós estaremos fazendo nos Estados Unidos. Com os laboratórios que nós fechamos as parcerias. Que são as análises qualitativas. E nós vamos iniciar essas análises pelas marcas que foram aprovadas desde o início até agora. E por que nós vamos fazer isso? Porque eu pessoalmente, particularmente, acredito que em análise qualitativa, algumas marcas vão cair. E eu espero que nenhuma marca grande caia. Mas eu acho que vai cair. Eu acho que vai cair. Porque como eu disse, agora realmente a gente vai separar o joio do trigo. Galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, divulguem o meu trabalho, compartilhem. Até porque eu estou de Face novo, né? Porque o antigo foi deletado de novo, né? De novo. É porque eu não posso falar no Face o nome de uma empresa aí que a gente denunciou. Que vem uma luz. Não, não vem uma luz. Abre um buraco no chão. Sai um capetinha lá de dentro. E o meu Face desaparece da rede social. Aí a gente tem que montar o Face de novo. Tem que chamar o pessoal de novo. Convidar todo mundo de novo. Mas enfim, é isso. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Abraço para todo mundo. E aí E aí E aí E aí